Tem não A cada fulano Luciano, comprou o Snipe pra mim, Luciano? A gente tá de banco É de beautiful tonight Vamos, vamos, Nijos Porra, peraí Eita, a música que deu Meu gente Vou Eu vou fazer a sala Porque da última vez, tá ligado? Meu gente, tu só inventa a posta O cara quer jogar, tu inventa a sala Convida o cabelo e o cara não sai do canto, não joga Vamos jogar uma sala normal, radice a turma Vamos jogar uma sala normal, vamos, vamos Eu quero só jogar uma partida Eu quero só jogar uma partida Só jogar, vei Uma partida Fica vendo essas macumbas aí O cara não sai do canto Ô gente, por que tu tem essa seta aqui embaixo do teu nome, hein? É uma patente Hã? E por que eu não tenho nada? É uma patente, o competente Porque você não é nada Bossa Ô, ô, é... Slow, move o sinal de curto aí, pô Pelo amor de Deus, que eles vão ficar falando de LOL aí Eu não quero LOL na porra do meu vídeo, não Calem-se Vou com minha AK que eu comprei skin aqui Que eu sou... Caraca e só, né? Não, 1,64 Rapaziada, o Eugênio me zoou porque eu comprei um skin de 1,64 Então, vamos rodar umas skins aqui, vamos ver o que é que vai dar O site tem only skins aqui, tá patrocinando o canal aí Se você quiser ganhar skin fácil Não precisa ficar gastando muito dinheiro no CSGO, vai Primeiro link aí na descrição Cola lá no site tem only skins, é muito fácil e rápido Agora vamos lá tentar só Ah, não, mano, passa... Ah, Safari de novo vai se lascar, véi Isso aí, seu jeito Isso aí eu dava... Ah, não, mano, passou duas vermelhas, cara Porém é esse negócio, homem Vamos Ah, mano, Safari vai se lascar Aí ganhou uma Safari Se eu ganhou uma Safari, véi Boca de praga, calma aí Vai se lascar, Eugênio, boca de praga Observe a sorte do garoto Vamos fazer... Vamos fazer duas testes Fazer duas testes Dialpa, eu só tirei merda, véi, até agora Olha o que eu tinha tirado, Eugênio Ei, esse negócio de teste é pra matar Vou fazer outro teste e eu rodo Esse negócio de teste é pra matar, mano Não tem como o cara bugar o negócio de teste, não Apertar e teste depois abrir a caixa Não Olha o que eu tinha ganhado, Eugênio Vai se... Agora vamos lá tentar a sorte Agora vai de rocha, agora vai de rocha, moleque Vou até fechar o olho Olha o que eu vou ganhar Nada Ah, não terminou de rodar ainda não Tá travando, mas que... Eugênio, Eugênio Eu ganhei um AK de 27 dólares, Eugênio AK 47 Aquamarine Revenge VELHO Ganhei, Eugênio Ganhei, é sério, véi Alguém melhor do que você Nidonidez, ela me minguê Meu mouse parando, moleque Tá na raça aqui Eu não conhecia esse mapa não, véi Eu sei o maior trem, véi Ah não, moleque Ah, moleque tá... Eita, caraca, deram... Deram um tiro aqui em mim que... Ih, raça, o tirará É, acabou o meu tempo inteiro Ela passou a facada Lendoou, avisou Ah, velho, tava lendo o baguio das armas, doido Cara, deixa nem o cara ler o negócio que mata o cara Ah, mano... Não, estroite, aqui é o seguinte De perto, você tem que se agachar mesmo Que... Aff, marido Eu tomei uma bala aqui na boca Sai, cata... Ah, vai Tá no nosso... Ah, mano, o cara papou Minhas costas Estroite, estroite, siga em frente Siga em frente, siga em frente Ai, morri, não, morri Pô, Deus F*** Antes de matar Otário, pensou que eu ia me mexer, né? Calma a boca, viado, velho Caraca, fui eu que matei? Uns crack no lado aí Uns quem? Crack Não sei o que é isso Eu tenho que lembrar de dar reload, velho É bom, né? R Hashtag, fica a dica Corri pra verde, doido F*** Ah, eu to com a C4, né? Como é que quica o cara do time? Perceba que o Estroiter não quer quicar Pelo flash, eu gostei muito dessa flash Rave Nego Costa aí, doido Lasque-se, quica aí Quica aí, quica aí, quica aí, quica aí, alguém? Os caras vão ficar com a Rave Quica aí, quica aí É, quica aí, quica aí Tu viu o que eu fiz? Eu matei o cara com 10 papão Ih, velho Como é que quica? Eu não sei dinheiro Não, dá merda na Steam Doido, meu gênio, eu matei o cara na faca Eu to pegando granada, pegando arma, tô ficando ríquido Ah, eu vou te seguir aqui, ó Vai, eu vou te seguir, vai, vai Ó, primeiro eu morri Tinha uma garada, né? Que o level de esmagado Tá entrando, tá entrando Ó, vou fechar na minha cara, mano Ó, o Lucinaldo robô tá privado, mano Vai do outro aí, ô, gente Eita, ó, pera aí, né? Sai, pô Deixa eu terminar aqui, ó Lucinaldo tá cagando Todo mundo tá cagando Quer dizer que é a privacidade do jovem Vai, ô, Ginebra aqui Do jovem defecante Você é burro, gente Bora, bora, bora Agora é minha vez da cagada Não, não, pô Tem papel não, tem papel não Viu, gente, vem Vai, 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 vai Limpa, corte e vira recorceira Caraca, doido Calma, calma, calma Ela tá com 38 ali, velho, mano Vamos dançar, todo mundo, todo mundo É uma, ela fica triste Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Que você estava Aqui, aqui, Nige, chega aí, chega aí Agora é um, ei, um por vez, um por vez Não tem papel não Com a vontade, com a vontade Tem espelho, tem espelho, não chama em Lu não É isso, peraí, peraí Fecha a porta aí Fecha a porta, peraí Vai, filhão Não, 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 não Não, não, não Observe a tática super avançada desse time Veja, gente, vamos fazer a tática Vamos fazer a tática, vamos fazer a tática Geral aqui do trecho do banheiro Geral, o giro, giro, giro É, próximo rato, próximo rato, vai geral do banheiro, bora E se tranca lá e fica, tá ligado Bonito também Ponta aí, ponta aí, ponta aí Eu acho que ele cabia em top, não Depende, se ele cagar pelo imbigo Foi por nós, tu morreu, né? Tomar o gol de cagando e quer ver a cara deles, eu Matei, matei, matei Nossa, nossa Vamos defusa, defusa Corre, corre, corre Corre, é mesmo que as O bicho aqui explode, explode o cabo, né? Corre, corre, corre Todo mundo no banheiro, bora Todo mundo no banheiro, calma Partiu, hashtag fezes Olha os Troiters procurando um Molotov Bora, bora, cadê vocês, cadê vocês Tô aqui, tô aqui Calma aí, calma aí Fecha a porta aí, por favor Quem passar corta o rabo aí Deixa eu entrar, deixa eu entrar, peraí Não, fica de fora Fecha a porta Fecha a porta Tá pegando o porro, bicho Ah, eu tô dentro do vaso O vaso tem água, eu não me queime não, tô com 100 HP Eu sou o Deus do fogo Eu sou o Deus do fogo Eu sou o Deus do fogo A verdade só queima quem jogou Chief, 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 quem tá aqui Chief, quem tá aqui Peraí, 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 Igor Chief quem ataque o tempo todo, hein, tá ligado? Caraca, todo mundo, vamo ver, vamo ver Vamo ver, onde é a B aqui Tem cara aqui, é? Não, tem gente Chief, silêncio, silêncio Aqui, ai meu Deus, tem nega aí Ô, égua Pocoto Matei, matei, silêncio, silêncio, cadê? Onde é que tá os cara? Pra buscar C4, pra buscar C4 Onde é que tá C4, pegar C4, pega C4 Peraí, peraí, peraí Eu tô procurando, ai meu Deus 32 segundos, vamo 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 Rampo B, rampo B, rampo B Eu sou o cara virado de Snipe Deixa eu, deixa eu, eu vou matar ele Pendo Beco, pendo Beco, pendo Beco Vou fumar um conteiro Morreu Corre, planta essa porra Ah mano, eita carai Planta, 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 planta Onde é que planta, onde é que planta Onde é que planta Onde é que planta C4, morri Os cara, os cara tão vendo vocês aí no banheiro Tá, você não nega, vai na escada aí no banheiro Ai, na tua frente, tá Esquerda Caralho, escudeu O moleque matou Cê lá brito ou aquele? Morreu no banheiro, morreu cagando Cal, cal Vinhão A cara, a cara do Flamengo Lucinaldo, compra um Snipe pra mim, Lucinaldo A gente tá de banco Meu Deus Ao vivo Ao vivo Tá pegando fogo Relaxa, deixa ele vir Não, não Morri Ah mano, eu faleci, não estou mais entre vocês Faleci Deixa ele passar O cara pegou a minha linha vermelha Ai Ai Eita Poxa Meu Deus Meu Deus Como é que eu saio daqui Como é que eu saio daqui, Eugênio? Como é que eu saio daqui? Ai meu Deus Como é que eu saio? Como é que eu saio daqui, Eugênio? Não, 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 vou de Alpi, vou de Alpi Eu vou morrer, mas vou de Alpi Aqui, do lado direito Tem oi, tem oi Do lado direito, do lado direito Meu Deus O abestalhado não olhou o tempo Vai, vai, vai plantar, o cara tá lá na beca Eu vou confiado na tua caos gente Como você é burro Perdemos O cara não plantou O tempo acabou O tempo Foi esse o vídeo rapaziada Não esquece do like E de mandar esse vídeo para um amigo seu Pois isso ajuda muito E curta a página dos troiter Até mais